Velas aquecedoras da Toyota Hilux 2014 3.0, olha isso Retinho né, olha essa aqui Olha essa Eu pergunto como é que empena assim, fala pra mim Olha isso Essa aqui também tem empenado, no visual você tá vendo o empenho dela, olha o empenho dela no visual aí Bem aqui Olha lá Tá vendo, no visual vela aquecedora, caminhonete falhando muito Foi trocado o bico em algum outro lugar e olha só como deixaram o coletor Quer entender esse serviço, quer entender o que vai ser feito Então me acompanha até o final desse vídeo Senhoras e senhores, saltações aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe E aí guerreiros, style, não style não, assustador Velas aquecedoras e pedadas E se eu contar a história dessa caminhonete Algum tempo ela vem falhando Você quer saber tudo o que aconteceu? Mas primeiro você se inscreve aí no canal Dá o like, dá essa força pra gente aí Se inscreve no canal Aí depois que você se inscrever e dá o like Eu continuo contando a história dessa caminhonete Você gosta de caminhonete? De manutenção de caminhonete? Então este é o seu canal Já deu like? Se inscreveu? Vamos lá então agora Trata Hylux 2014 Interior Black Sensacional Black Inside E com esse problema de falha Você acredita que o cliente me relatou Que faz mais de dois anos que ele vem falhando Foi em... Não vou falar onde Me mexeu, mexeu, mexeu Por último, trocou os quatro bicos Ficou pior Aí mandaram ele vir aqui A gente falou Deixa eu mandar um diagnóstico pro senhor Passamos, vimos os aparelhos Temos teste de compressão O aparelho e tal Quarto cilindro com defeito E a vela crescedora do quarto cilindro empenado Ele falou Será que quebrou uma vela? Muito bem Mas vamos lá E vamos dar uma olhada nessa máquina Certamente que sim Vamos fazer agora a remoção do cabeçote Pra gente chegar O primeiro cilindro tem defeito Tá com problema de compressão A gente já mediu Tanto mecanicamente Quanto eletronicamente Os quatro bicos Ele falou que faz uma certa Uma baixíssima quilometragem Que foram trocados Eu tô olhando aqui ó Boixinha laranja Boixinha laranja Boixinha laranja E boixinha laranja Certo? Beleza Vamos tirar os bicos Vamos dar uma olhada nele certinho Vamos ver como é que eles estão Se a gente desconfiar do bico Pode ser um bico bem defeitoso? Pode também A gente vai mandar pro teste Certo? Seguindo nessa linha Guerreiros Eu fiquei impressionado Com isso aqui Fizeram a troca do bico E não fizeram descarbonização Gente Gente Como que pode isso? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha aqui Cai os pedaços Olha lá Olha os pedaços caindo aqui embaixo Olha lá Eu vou arrapando aqui Olha lá Vai caindo ali Olha lá Guerreiros Como não fizeram descarbonização É impressionante E aí eu já falei pra ele Falei Vamos descarbonizar Limpar o tanque Vamos tirar o cabeçote fora Vai ter que fazer o cabeçote Descobrir por que Que tá com esse defeito De compressão Certo? E vamos Fazer o protocolo Águia aqui Guerreiros Aí vocês vão ver O antes e depois Olha os parafusos Como é que estão saindo Eu quero que vocês Prestem atenção Como que os parafusos Estão saindo Olha o alojamento Do filtro de ar Como é que chega aqui Certo? Vocês vão ver Como que nós vamos Devolver tudo isso Pro veículo Depois do serviço Pronto Depois do protocolo Águia Filtro Então basicamente Guerreiros O que vai ser feito aqui Troca do óleo do motor Que é Que demanda Obrigatoriamente Troca do óleo do motor Todos os filtros Limpeza do radiador Do tanque Descarbonização E vamos checar Depois Bicos E vamos ver A compressão do cilindro Isso pra começar Então Que cara Aqui a gente tá fazendo A remoção Do cabeçote Beleza? Como eu falei Pra vocês Deixa eu ir pra esse lado Aqui Que eu quero mostrar O ano pra vocês Uma Hilux Nevasca mente branca Olha lá 2014 Gente E ó Black inside Ou Não é total Black inside É um mini saia É um saia É um saia e blusa Em cima é cinza Embaixo Aqui é preto Aquela A limited É toda preta Por dentro Sensacional Né guerreiros Então a 1415 Até isso Ela tem de bom Que é o interior Preto Até isso Ela tem de bom Por isso Por isso Por isso que eu falo Tanto Nessa caminete 1415 Beleza? E aí Ela está com Uma falha Eu acredito Que tudo começou Com a vela aquecedora Que deve ter quebrado Um pedaço E deve estar preso No cilindro Por isso Que está empenado Ali Agora o que está empenado Então A gente não vai saber Ó Duas empenadas Certeza Essa aqui E essa aqui Olha lá Deixa eu botar no visual Aqui o empeno Olha lá Tem que empenar Tá vendo O empeno aqui Só que aqui Que é os quatro velas aquecedoras Óbvio Tem que trocar as quatro Vamos fazer o diagnóstico Então daqui a pouco A gente remove Esse cabeçote aqui E checa Vamos ver corredentada Vamos ver ponto Da correia E tudo Show de bola E vou passar pra ele O protocolo Águia de revisão Vamos ver esse olho da direção Como é que está aqui Olha lá Tá vendo Preto Vamos ver com ele É a primeira vez Desse cliente conosco Então a gente vai fazer com ele Uma Uma triagem De serviços O que ele fez na caminete O que ele não fez Vou falar pra ele Do nosso serviço Vamos mandar o protocolo Águia Depois desse serviço pronto Vou mandar pra ele assistir E a gente vê tudo Como está andando aqui Beleza senhoras e senhores Então vamos lá Agarrar na orelha Desse serviço Cabeçotes Do motor Da Railux 3.0 Removido Guerreiros Todas as vezes Que o caminete está falhando E não tem luz de gestão acesa Indica defeito Mecânico Mecânico E não Foi diferente Nesse caso Guerreiros Já conseguiram Identificar o defeito Aí Olha aqui Olha aqui Válvula Derretida Olha isso E aí Guerreiros O que acontece Essa caminete Foi trocado Os bicos Como eu falei pra vocês Feira troca de bico antes E a gente não sabe Se isso aqui foi Todo indica Pode ter sido Bico anterior A esse Mandou muito óleo diesel Deu aquele superaquecimento Aqui E Derreteu a A válvula E chega Rachou Certo Porque vocês estão vendo Que não é aquele Quebrado de Não é aquele Quebrado De um pedaço De vela Ou de um carvão Como eu falei pro cliente Que poderia pegar Aí Não é Então por isso Ela estava falhando Um cilindro Estava sem compressão Nenhuma E claro Vamos fazer uma geral Agora Pelo menos Essa válvula Que vai ter que trocar Vamos ver as outras E vamos dar uma olhada Aqui Certo Vamos fazer Vamos fazer Essa Vamos fazer Essa avaliação Do Do cabeçote Mandar pro Pra retífica E aqui ó A gente está Suspeitando Que esse cabeçote Que esse pistão Aqui está um pouco baixo Vamos medir a altura Do pistão Também Pra gente Ver se não aconteceu Nada aqui Porque se empenou a biela Aí tem que tirar o motor fora E trocar essa biela Enfim Vamos ter que fazer uma O motor por dentro Aparentemente Aqui olhando Assim A olho nulo Tá aquele desgaste natural Impressionante 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 né As pessoas Trocar bico E não descarbonizar Né gente E aí cai de novo Naquele assunto Né Você vem aqui fazer um Orçamento de troca de bico Aí tem descarbonização Limpeza de tanque Tem tudo Aí o Zé Bastinho Na rua E faz Só troca o bico E vai ficar desse jeito Então por isso Que você tem que entender No serviço Que vai ser feito Gente Não é só o valor Monetário do final É a relação Custo-benefício Beleza Relação custo-benefício Vamos ver certinho Os danos do motor E eu explico Mais em seguida Pra vocês Essas empresas Com os protocolos É top né Olha aqui do Carioca Essa Hilux branca Vai ter que trocar O cabeçote Certo Então tá aqui O cabeçote semi novo Pra colocar nela Certinho Tudo feito Que tem que fazer Olha aqui Protocolo E aqui o velho Dela Que foi trocado Aí que eu quero Mostrar pra vocês Que ainda assim Esse velho aqui O Carioca foi Passou o plástico E mandou aqui Pra aqui Pra não perder Os mancal As coisas Deixa eu pra gente Falar que ela vai Na peça velha Toma Pode levar Tá aqui Essa peça aí Essa aqui A semi nova A gente colocou pra ele Guerreiro Uma peça semi nova Dessa é melhor Do que Algumas Paralelas Entenderam Guerreiros Show de bola Né Sensacional E olha aqui Câmbio CVT Olha só Câmbio CVT Do Yaris Olha o óleo Que seu dele Olha o carro Aqui Descrito nosso Gente Merecia até Um vídeo de sabadão Né Mas eu tô na correria Ali fazendo uns negócios Ali Definindo Até o novo Mascote 2023 Da oficina Olha aí Vou botar na tela Aí Então O milionário Agarrado na orelha Mister High Lopes Agora o Mister Yaris Agora Entendeu Então vamos fazer A troca aí Do câmbio Lembrando Repetindo Esse Yaris É câmbio CVT Tá Ó Ó o CVT Olha o óleo Aí Não troca não Tá E vamos aqui Na quilometragem Aqui Guias Vamos ver Vamos ver A quilometragem 80 mil Km rodados Show de bola 2018 Beleza Guerreiros Então esse ano E vocês vendo Estão vendo A evolução da oficina Vocês estão acompanhando Sistema novo Mascote novo Ferramental novo Vamos mudar Alguns Alguns procedimentos Vamos Vamos Atualizando E mexendo Show de bola Guerreiros Então vamos lá Então É muita habilidade Né Guerreiros Esse menino Chinês Olha lá Fazendo aperto Em graus Ali do 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 Cabeçote Já fez o aperto De quilo Né Começa sempre Com o de quilo Né menino China Começa sempre Com o aperto De quilo Depois o de grau Beleza Olha lá Que sensacional Olha lá Usando a ferramenta Junta nova Este menino Chinês Ele é demais Sensacional Né senhoras e senhores Concentração total Daqui a pouco Ele começa a rir Não rir não China Não rir hoje não Essa aí O que é né Guerreiros O que que estava acontecendo Nesse motor Tudo começou com um bico O bico deu problema E aí vela aquecedora E foi dando esses problemas E tudo Mas agora o filho de dona salete Agarrou na orelha Muito bem senhoras e senhores Olhem isso aqui Serviço do menino Chinês Olha a diferença Você bate o olho aqui em cima Tudo limpinho Aqui embaixo Do jeito que chegou aqui Lembra aquela Carbonização toda ali É que já está montado Aqui o coletor Né Agora toda aquela Carbonização Que eu mostrei pra vocês Foi removida Cabeçote Pronto no lugar Tá ali certinho Show de bola né Corredentada Olha que beleza Serviço Top Gun Um dos serviços Dessa caminhonete branca Sem dúvida alguma É a limpeza do tanque E a gente está fazendo aqui E aqui em Gigueiredo Olha só que interessante Essa aqui é um Dizze 10 de um Outro tanque Que a gente lavou E aqui o tanque O óleo combustível dela O tanque está aqui No lavador ainda Olha ele ali no lavador Certo Passando pelo Pro protocolo águia E Parece que é um Dizze 10 misturado Eu vou ver com o cliente Se ele está misturando Dizze Fala não pode Adote um combustível Ou do S10 Ou comum Mas adote um Fala Está vendo Que diferença da cor E você vê aqui Na bandeja Olha lá Aqui está amarelinho Está vendo E ali está Escurecido Ou está muito contaminado Ou está misturado Vou falar com ele Fala ó Eu aconselho o senhor A adotar um combustível Ou S10 Ou S500 Adote-o Agora que ele pôs o tanque Vou ver com ele Qual que ele prefere E aí vou pôr o que ele preferir Essa caminhonete é Olha Meu Deus do céu Guerreiros Olha isso Guerreiros eu não acredito Que fizeram a troca de bico Dessa caminhonete Guerreiros aquilo Que eu repito 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 E repito Mão de obra Não se compara Fizeram a troca do bico Verdade Tiraram um bico E colocaram outro Verdade Mas olha isso aqui gente Olha o Olha o que que os bicos novos Quem será Quem será Deixa eu ver aqui Que Que foi Hã Que foi Fazia tempo Que você não fazia Dessa Quem foi Foi só Barulho aí pessoal Retomando o raciocínio Guerreiros O bico foi trocado Verdade Tiraram o bico Os velhos Queimados Colocaram os novos Ok Vocês viram No começo do vídeo Não descarbonizaram Não limparam o tanque Certo Olha aqui Olha isso aqui Olha lá No fundo Olha lá Olha lá Olha isso Olha aqui a sujeira Aí o cara Liga aqui Faz um orçamento De troca de bico Aqui dá O dobro Dá no Zeba Ah vou fazer No Zeba É mais barato Mas o Zeba O que que ele faz Olha o que que ele faz Ele não faz O serviço necessário Olha isso aqui Vocês estão vendo Gente Olha lá O que que você quer Pro seu carro Eu sempre falo isso O que que você quer Para a sua camionete Qual é O que que você quer Para ela E aí a gente está Desmontando aqui O ministério já me mostrou Olha só Enferrujadíssima Aqui a A boia Tá fundo ali Então Enferrujado Olha aqui Olha aqui Aí eu vou falar Para o cliente Vamos para essa bola Colocar uma nova logo Lá vai essa penilinha Lá vai esse copo Esse combustível Que está nela Olha isso Estão vendo Você vem aqui Que eles Olha Você está vendo Que ele é amarelado Ele não é nem o laranja Comum Nem o O S10 Olha o S10 Aqui Como é que é Olha o S10 Aqui Olha a cor desse S10 Aqui Está vendo Aqui Esse fundo branco Da porcona Do tanque Vai dar certo Você vê Está vendo O S10 Olha Olha a cor desse O S10 Estava nela Olha aí Não é nem comum O S10 Ou está misturado Ou está contaminadíssimo Impressionante Então senhoras e senhores Vai trocar bico É obrigatório Fazer limpeza De tanque Troca do combustível Descarbonização Troca de óleo E filtro do motor Tudo Aí fica mais barato mesmo Aí fica mais barato mesmo Não tem jeito E ele no comando Ataque Menino chinês O menino mais chinês Do Brasil Vale em ouro Esse menino Vale o peso em ouro Olha lá Esse caminete Está aqui Já está no elevador Está esperando As velas aquecedoras Originais chegarem Eles Eles nem tem falta Falta não Foi pedido Então está aqui O tanque foi removido Certo Tanque removido Tudo feito Vamos limpar aqui Colocar tudo Limpar essa tubulação Toda Filtros novos Óleo do motor Ou daquele talento Para o cliente A carbonização Vocês lembram Vocês lembram a carbonização Que estava lá no começo Do vídeo Então Impressionante Né cara É guerreiros Realmente Eu vou falar para vocês O canal do YouTube Serve para isso Para mostrar para os clientes A diferença É ver se você vem trocar Porque o cara Tirar um bico Colocar até fácil Não é um serviço Tão complicado Assim Mas ele fazer o serviço Certo Protocolar Que vai garantir Uma vida útil Longa Para esses bicos Após uma descarbonização De peso e tanque O pessoal não faz A ver Ou pior O pior Cobra e não faz Certo? Cobra e não faz Mais ou menos assim Uma descarbonização Aqui na Águia Dois e quinhentos No Zeba Mil e duzentos Não vamos fazer no Zeba Mas ele cobra e não faz Ele cobrou e não fez E aí? Ficou barato Ou ficou caro? Pense Ele cobrou e não fez Show de bola Guerreiro Pense sobre isso aí Aqui nessa Hilux Aqui o cliente Também autorizou Nos fazer uma troca De óleo dela Uma troca geral De óleo Então a gente tirou aqui Tiramos a amostra Do óleo de campo Mandamos para ele Ele viu que está bem queimado Ele já autorizou a troca Certo? Aí no protocolo A gente já engraxou Com graxa azul Como tem que ser E vamos fazer aqui A troca Vamos tirar o cárter Tirar o filtro Fazer o protocolo A aqui no campo Vamos fazer uma troca geral De fluidos aqui Vamos fazer uma lubrificação ali Chegando a oeste Eu falo para vocês Beleza? Será que eu falei A quilometragem? Ó, o tanque foi lavado, né? Na revisão do serviço Na revisão do motor Já lavou o tanque Será que eu falei A quilometragem? A quilometragem? A quilometragem? É duzentos e poucos Poucos mil, Guerreiros A quilometragem dela Show de bola, né? Então vamos fazer aqui Porque o protocolo Olha, aquela dica Tá vendo essa mancha aqui? Netão, tá vazando aí Netão, e agora? Meu Deus Não tá vazando nada aqui Aqui é só a graxa Do cardã Que tem que ter aqui Que passa lá E vai derretendo ali Entendeu? Só isso Não tem nada demais aqui Beleza, Guerreiros? E lá em cima Você vê onde nós fizemos O protocolo águia lá Olha lá que bonito Né, Guerreiro? Fala a verdade, ó Dali pra cima A gente mexeu Muda até a cor, né? Aí o cliente vai ver Esse vídeo Vai ver se o veículo Em casa Pra conferir E ele vê realmente Que foi feito um trabalho De revisão Na camionete dele E aqui na lubrificação Idem Show de bola, senhoras e senhores? Na troca de óleo Do câmbio automático Da Hilux branca Do cabeçote Não podemos deixar De mostrar o zim Mas, né, Guerreiro? Olha como fica A cor do óleo, Guerreiro Fica parecendo uma lama, né? Olha só Olha aqui Olha isso Olha lá Olha a sujeira aqui, ó Ó, você vai passando assim, ó Olha lá Olha a sujeira Olha o pó de ferro Tá vendo? Olha o pó de ferro aí Olha isso Olha esse ima aqui, gente Olha esse ima aqui Olha esse ima aqui Impressionante, né? Olha só Olha que sujeira Então Guerreiro Tem que passar pelo protocolo Ag E, claro, a junta Tá vendo a junta aqui, ó Ô, Dick Vigarista Joga a junta fora, tá Dick Vigarista Óbvio Tira a junta E Ó, vocês viram Que essa junta original Ela tem uma colinha Vocês viram? Quem percebeu? Uma colinha soltando aqui, ó A colinha aqui, ó É aquela mãe Que a gente conhece Do original Show de bola? Então vamos trocar aqui O filtro também está sendo trocado Do câmbio Rapaz, quando eu fico ouvindo Esses caras falarem que não precisa trocar esse filtro Meu Deus do céu Onde já se viu? Um filtro não ser trocado Um filtro É impressionante, né Mas esse aí E tá aqui as bombas Dos óleos de barra, Guerreiros O 7590 Que é do diferencial E o do A outra bomba ali Que é do câmbio manual Que vai na caixa de transferência Beleza, Guerreiros? Show de bola Então a troca geral de fluidos aqui Pra finalizar com chave de ouro Essa revisão do motor Com revisão de lubrificação Olha o protocolo Ag Guerreiros Olha a limpeza ali No berço da junta do cárter do câmbio Tá vendo? Olha só Filtro novo Esse filtro já é o novo, Vici? É o novo já É o novo já, né? Filtro novo Filtro é essa Aqui, ó Essa peça é o filtro Então, eu já sei Então, você sabe Mas o dono dessa camionete Ainda não sabe Zé Chatonildo Entendeu? Não sabe Então é por isso que eu explico Eu vou mandar esse vídeo Pro dono da camionete assistir E ele precisa saber Esse é o filtro do câmbio Que tá o novo colocado aqui Certo? O cárter foi higienizado e limpo E está lá secando a pintura Né, Messias? Tá, tá secando Olha os parafusos aqui Olha os parafusos Lavadinho aqui, Guilherme Olha esse Não Olha a higiene desse parafuso Do cárter aqui Olha isso, gente Olha isso aqui Olha o ímã Aquele ímã que eu acabei De pegar na mão E sujando minha mão Lembra? Olha aqui Olha isso Olha isso aqui, Guilherme Olha só Olha isso Então este aqui é o protocolo Ag E aí a gente vai fazer Uma diálise do câmbio Certo? A gente abastece o óleo E quando sair limpo Na frente Está trocado Porque eu vou ter que sair agora Eu acho que eu não vou gravar Essa diálise do câmbio Mas eu vou pedir para o pessoal Gravar aqui E eu boto uma musiquinha depois Não vou explicando Mas no final Eu faço a narração Enfim Vou mandar o pessoal gravar A primeira gorfada E a última E chique show Beleza? Mas o que você está agarrado Na orelha ali E eles Deixa eu mostrar um detalhe Aqui no diferencial dianteiro Olha como é que ele está sujo Está vendo? Tudo sujo Está um vazamento bem aqui Nessa arruela Deve ser a arruela de alumínio Que está com problema Aqui na frente Está vendo? Aí olha como é que está a peça A gente vai lavar ela todinha Para depois tirar o óleo Colocar um relanove Colocar o óleo novo Está vendo? Fazer um protocolo ag Aqui para fazer essa troca A vida dos clientes Não está nem sabendo Disso aqui E olha o carro dele Está umedecendo aqui E vai grudando bem Grudando, grudando, grudando Então é isso aí Olha lá Vamos fazer uma limpeza Higienização Para tirar o óleo Limpar Primeiro vamos limpar tudo Depois tira o óleo E abastece com óleo novo Revisão de lubrificação Na reta final Senhoras e senhores A parte aqui do lubrificante Certo? Vocês se lembram Que eu mandei vocês Olhar esse diferencial Dianteiro aqui Estava todo úmido Com vazamento Aqui no bujão Todo cheio de terra Então olha agora Depois do protocolo ag Como é que a peça fica Guerrillas A gente trocou o óleo diferencial A gente deixou Aquela terra em volta Olha aí Vocês conseguem ver A roela nova Bem aqui atrás Do bujão Olha ela aí Ruela nova Beleza, guerreiros Cárter Pronto Olhos trocados Óleo diferencial traseiro Também trocado Colocou Olha aqui o pinguinho Olha aqui Tirou o velho Olha aí Olha como é que estava Agora já está com óleo novo Show de bola Senhoras e senhores Então é isso aí Agora vocês vão baixar ela Vamos escutar a melodia E a gente parte Para encerrar o vídeo E o serviço, né Que serviço top gun Esse aqui, hein, guerreiros Que serviço top gun Já falei aclimatário Essa caminhonete Já falei aclimatário dela Só falei Eu falei agora 205.389 Beleza 14.14 200 mil quilômetros Uma revisão Mas nem revisão, né Que aqui a gente trocou o cabeçote 200 mil quilômetros Vamos lá, guerreiros Vai dar tempo Da gente gravar assim A diálise deste câmbio aqui Vamos lá Vamos na primeira gorfada aqui Vai lá Olha que óleo preto que sai Contaminado Olha isso Presta bem atenção Na primeira gorfada aqui Primeira etapa Da diálise deste câmbio automático Eu vou filmar essa primeira E a última Aí na última A gente dá aquele que confere Tá bom Como que vai sair, beleza Já foi feita a troca Embaixo dos olhos Vocês vão ver Aquele diferencial dianteiro Como é que tá E vocês vão ver Que chip show Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Vamos começar a última etapa Na diálise Olha lá Olha isso Olha isso Combatentes do BDA Olha lá Vamos falar a verdade Combatentes Sensacional Não é mesmo? Sensacional Agora tá trocado Lembra aquele primeiro óleo Que saiu daí Que eu falei Presta atenção Olha lá Agora tá saindo o óleo limpo Que a gente fez de águia Lá voltando por dentro Lá voltou o conjunto E agora está pronto a troca Beleza, Guilherme? Agora é só acertar o nível É só acertar o nível Esquentar Fazer a troca de marcha E tá pronto o serviço aqui Mais um serviço Executado com sucesso Um serviço no protocolo águia Guilherme, aproveitando a revisão aqui Olha só O menino chinês Ele é demais, Guilherme Não Olha lá Olha o que ele tá fazendo Tá revisando o alternador da caminhonete Vamos botar as peças novas Aqui Olha só Montescedor japonês Que trem que pula Cadê o meio de Japão aqui Não Esse aqui é feito no Brasil Mas é Nashi Perfeito Indústria brasileira Meio de Japão Indústria brasileira, Guerreiro Nota 10 Nota 10 Olha lá Polia Tudo melhor Peça Bosch Olha aqui Tá vendo, Guerreiro? Tudo melhor Então vamos revisar o alternador Olha o protocolo águia na carcasa aqui Netão, vocês fazem parte nele, Netão Não Quando o serviço é do cliente aqui Que fez um grande A gente faz A gente geralmente terceiriza Mas A gente faz pra deixar pronta aqui Pra resolver logo Beleza, Guerreiros? Olha aí Sensacional, né? Olha só Tudo Olha aqui Bosch Olha só Vamos ver se a Bosch aqui é na onde Made in China China Mais que isso Não tem problema O que porta é a marca Bosch ali Que tá sustentando a peça Beleza? Porque o alternador é Bosch Indústria brasileira Show de bola? É isso aí Guerreiros, seguindo aqui Na revisão dessa Hilux branca A gente viu que o ar-condicionado Estava com problema, certo? Aí a gente falou Não pode revisar pra mim Quando a gente abre Olha o que que tem aqui Uma cachopa De formiga De saúva De tucandira De barimbonda Eu sei lá Ficava aqui Olha aqui, Guerreiro Olha isso Olha isso Condenou A serpentina Aqui, ó O evaporador A colmeia Por quê? Porque tá toda impregnada Daquele material ali Essa cera Essa Esse powerpick Esse powerpick aqui De barimbondo Tá tudo contaminado aqui Aí colocamos um adenso logo Tá vendo? E temos um adenso aqui E revisamos Mas fala o seguinte O Ronaldo Ele fez uma Ele fez um vídeo Com a cachopa montada lá Assiste o vídeo do Ronaldo Que ele tirou aí Vai lá Rapaz Primeira vez na minha vida Que eu vejo Uma Relux Ó 2014 O evaporador dela É chamado de colmeia Por muitas pessoas E realmente Tem uma colmeia aqui Olha pra isso aqui, cara Uma colmeia Fabricaram uma colmeia Na caixa evaporadora Da Relux 2014 Isso aqui não é Não é todo dia Que a gente vê Nem de rato é fácil Mas colmeia E abelha Nunca tinha visto Vira aí, Guerreiros Ele mandou esse vídeo Pra mim aí, ó Eu tava testando A caminhonete Fazendo uma RTC Da caminhonete E aí Ele fez o serviço Do ar aqui Impressionante, né, cara? Impressionante Aí, ó Carga de gás agora Novinha Carga de gás Revisando o ar-condicionado Dela aqui A gente fez o cabeçote O motor Lubrificação Agora o ar-condicionado Olha o sangue espanhol Não, olha o sangue espanhol Aqui, olha só Olha aqui, beleza Sangue espanhol Nota 10 Beleza, Guerreiros? É isso aí Rapaz É a primeira vez Que eu vejo Uma caixa de abelha Num acomete Ar-condicionado De um Hilux É a primeira vez Toyota Hilux Com o serviço De cabeçote Feito Sensacional, Guerreiros? Sensacional? Olha o protocolo Águia Veja o protocolo Águia Alojamento Do filtro de ar Higienizado Moldura do motor Limpa Tampa de corredentada O cabeçote Vocês acompanharam o serviço A descarbonização O tanque Os filtros de combustíveis Os filtros De combustível Trocado Afinal de contas Os filtros Estão no plural Mas o combustível Está no celular No singular Beleza? Então você tem que falar O português correto Escorreito E já que é um vídeo De motor Não podemos terminar Se não for Ouvindo Terminar não Eu vou fazer um RTC Agora na sequência Mas vamos ouvir Essa melodia Vai, Diogão Acelera É muita melodia Depois dessa melodia Nada melhor que o RTC É verdade Muito bem Senhoras e senhores Caminhonete Chegou com falha Chegou com a vela Aquecedora empenada Chegou com Válvula do cabeçote Quebrada O padrão da Toyota Olha só a temperatura Olha lá Impressionante É sempre do meio Para trás Não importa o ano Guerreiros Não importa o ano Hilux É sempre do meio Para trás Após Após o abastecimento Eu dei 43.3 km 4.4 Ele vai aumentando E ó O roteiro nem mexeu ainda O roteiro do tanque Que está ali Logo embaixo Então a gente percebe Que a Hilux Já tem um padrão De Temperatura Que é impressionante Mas é Sempre do meio Para trás Todas as vezes Nas mais novas Nas Essa aqui é o 2015 É 1415 Aqui Eu não me lembro agora Mas é interior preto Enfim Nas garbosa É do meio Para trás Do meio Para trás Do meio Para trás E eu vou te falar Essa aqui está até Um pouquinho mais fria Acho que é um aditivo Bardal ainda Acho que é o fluido Acho que é o aditivo Bardal Pronto para uso Falando de temperatura Vale Destacar novamente aqui Que para acabar Com aquela polêmica De água desmineralizada Água do tanque Água mineral Água destilada Do Alto Tibete Pelo velho Zendá Na passagem Do Cometa Halley De um tacho De adamantio Revestido de vibranio De ouro De ouro Retirado Do Peixoto de Azevedo Fala pai Isso aqui foi garimpeiro já Fala aí pai Peixoto de Azevedo E o melhor Ouro Para fazer Esse tipo de Peça Então o que eu fiz Adotamos logo Pronto para uso Assim como a própria Toyota A Toyota também usa Pronto para uso A Toyota já ensinou Para a gente A gente só precisa Ser autodidata Acabou a polêmica Acabou o problema Não tem mais incidência De problema Daquele Ferrugem É pronto para uso Sou de bola E para o Dao E para o Dao Que é o que Importa ainda Marca conceituadíssima No mercado Beleza senhores Quem não lembra O porquinho Estava bem ali Foi nesse descampado Aqui que tinha o porquinho Aí Agora vamos embora Vamos chegar na oficina Vamos terminar Esse serviço Aqui E assim chegamos Ao final De mais uma jornada Guerreiros Uma odisseia Aqui no BDA 4x4 Seu canal De caminhonetes Classe A Toyota Hilux 14 e 15 Começou cheia De problemas Guerreiros E está solucionado Vocês já viram Que eu mostrei Isso aqui é uma 14 Interior Black Inside Certo Nota 10 Contro de estabilidade Roda palito Aro 17 Então tem controlabilidade É a mais completa Você quer SRV Top Se você for puxar O documento dela Show de bola Sensacional né Você gosta de conteúdo Como esse de caminhonete De manutenção De caminhonete Das brutas Desse Brasil varonil Então você precisa Se inscrever Neste canal Este canal É tudo Que você sempre sonhou Tudo que você precisa Ter nesse canal Sobre caminhonetes Nota 10 né Nota 10 E dessa maneira Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classear Detão Se repete demais Detão Porque eu acho tão legal Falar essas coisas Quanto a Hilux Pronto Ele ficou Show de bola Isso que o cliente Nunca escreveu Tão forte Na vida dele Tão forte Tão forte Tão importante Durante o vídeo né A gente vai fazer tanta tomada Que a gente acaba esquecendo Alguma coisa Mas eu gravei sim Show de bola Agora você dá like Nesse vídeo né Agora você tem que dar like né Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Antes de você ir embora Olha que legal A caminhonete já rodou Mil quilômetros Veio fazer a revisão De mil quilômetros No motor Aí vamos trocar O óleo e o filtro Certo Revisar o motor Olha Soltando óleo aí já Vamos revisar o motor Certo Todo nosso serviço Reaperto Revisão de mil quilômetros Daquele serviço Cabeçote E alinhar E balancear As quatro rodas Beleza E as rodas já estão No lavador Que estão lavadas Para colocar no lugar Show de bola Isso aí E as rodas já estão 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 E as rodas já estão